Hoje a nossa convidada especial da Goiás TV, essa mulher guerreira, batalhadora, com uma história linda do município de Itaberaí, por 10 anos foi primeira dama e tem a grande honra de ser mãe dessa prefeita arrojada, que é a Rita de Cássia, Dona Eleni, dizendo a satisfação em poder entrevistá-la. Olha, a satisfação é minha de poder estar aqui, mais uma obra feita pela prefeita, que não tem medida e esforços para satisfazer o público de Itaberaí. Como é que tem sido para a senhora, que já esteve à frente como primeira dama e agora como mãe de uma prefeita que é a revelação do estado de Goiás? Olha, menino, eu fui uma pessoa abençoada e privilegiada. Tive como esposo um político que fez tudo por Itaberaí, por dois mandatos, e agora mãe da prefeita no segundo mandato, a primeira e única mulher e com dois mandatos. É bom demais ver o sucesso das pessoas que nós amamos. Eu quero saber de onde que surgiu essa garra e determinação da Rita, que trabalha incansavelmente 24 horas por dia. Nós fomos criados no trabalho, nunca ou quase nunca o sol nos pegou na cama. Então, meu pai dizia, trabalho não faz mal para ninguém. E fazer o bem sem olhar a quem é uma obrigação do ser humano. Como é que a senhora vê hoje o saudoso Tico Mendonça? Qual que é o orgulho dele ter uma filha tão arrojada como a Rita de Castro? A Rita era o sonho dele. Ele esteve presente na primeira eleição e no primeiro mandato dela. Então, ele era muito feliz. Ele falava assim, Leny, dinheiro é pouco, mas bem para o povo nós vamos fazer muito.